Deus se encarrega, é pra fazer você crescer É natural rodar você, por isso não evite o sonho Chorar com Deus é precioso Ele só usa quem permanece e lança o fogo, o que não serve Por isso leia João 15 nessa hora, não troque pelo fogo com uma nova história Fora de Deus o que existe é só miragem, a sua vida vai além de uma imagem Enquanto você permanece no Senhor, a fruto de um verdadeiro adorador Sua viveira verdadeira é Jesus, fique ligado que o Pai é labrador O fogo do inferno é realidade, por isso que existe a porta da verdade Deixa doer, é pra crescer, o céu inteiro não quer te perder A prova existe pra você não desistir, deserto é lição pro cliente produzir Aguenta firme, vai adorando, que a sua história não termina aqui O sonho Deus vai arrancar, nesse tempo o trigo vai permanecer Passe pelo tempo de amadurecer Se Deus fez assim, é pra não te perder O sonho Deus vai arrancar, nesse tempo o trigo vai permanecer É melhor chorar nas mãos do Salvador Que alcançar a vida eterna, aguenta firme Tudo é por amor! Por isso, leia João 15 nessa hora, não troque pelo fogo com uma nova história Fora de Deus o que existe é só miragem, a sua vida vai além de uma imagem Enquanto você permanece no Senhor, a fruto de um verdadeiro adorador Sua videira verdadeira é Jesus, fique ligado que o pai é labrador O fogo do inferno é realidade, por isso que existe a porta da verdade Deixa doer, é pra crescer, o céu inteiro não quer te perder A prova existe pra você não desistir, deserto é lição pro grande produzir Aguenta firme, vai adorando, que a sua história não termina aqui O sonho Deus vai arrancar, nesse tempo o trigo vai permanecer Se Deus fez assim, é pra não te perder O sonho Deus vai arrancar, nesse tempo o trigo vai permanecer É melhor chorar nas mãos do Salvador E alcançar a vida eterna, aguenta firme Tudo é por amor O sonho Deus vai arrancar, nesse tempo o trigo vai permanecer É melhor chorar nas mãos do Salvador O sonho Deus vai arrancar, nesse tempo o trigo vai permanecer É melhor chorar nas mãos do Salvador E alcançar a vida Aguenta firme Tudo é por amor Aguenta firme Permaneça fiel Porque tudo é Tudo é por amor